Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui com a Lente Suja em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje Como vocês viram na sexta-feira passada, 10 da manhã, que foi o meu primeiro Blade com o Rafinha e agora a gente vai tirar no quarter Então se você é o segundo, é, pra vocês foi sexta-feira e agora é terça, mas pra gente foi 5 minutos depois E aqui ó, tá no card o nosso primeiro Blade no caixotinho, vai lá saber quem ganhou, você acha que fui eu? Você acha que foi ele? Se você não assistiu, vai lá assistir, tá aqui no card E agora é as mesmas regras do Blade passado, só que vai ser no quarter Só passando vela aqui já vai começar a brincadeira E não deixa de seguir o Rafinha aqui ó, arroba Blade Rafinha no Instagram Que é nóis, velou mesmo hein Rafinha Velei mano, pra não travar ninguém, vai morrer Meu Deus, então ó, é, a gente tirou para o Impar e eu ganhei, ganhei o para o Impar Vocês não sabem se eu ganhei o Blade passado, vai lá assistir quem não assistiu Então, o que a gente faz agora? Jogam bom, segue o para o Impar Ah, nós é brasileiro, vai para o Impar O Impar Ai, ele ganhou Ai meu Deus Vou pôr a câmera aqui, vamos começar o Blade Ah nossa, minha manobra Uau, bem enjoelhada BELY BELY Sim, tem que aí, eu ainda vou... BELY 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 A gente vai ver o que é isso A gente vai ver o que é isso Ah 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 Porra Tava tão divertido o Rafinha Ó, sério Tava muito divertido o Rafinha Eliminou assim ó Ele deu 270 backside Filho da mãe Eliminou Cês fica torcendo pro Alisson ganhar Os blades, torce pro ganhar do Rafinha Só se olhar aqui no canal Nunca ganhei nenhum blade dele no canal Mano Você não ganhou o que você não quis É nóis irmão Ó, divertido Mano, segue o Rafinha no Instagram dele Arroba blade Rafinha Pode me seguir no Instagram, a gente tá postando um monte de conteúdo de street E é isso galera Tamo junto Deixe seu like E seguimos andando aqui É Na paz, um sol, um sol, uma lua E de manhã ó, peguei o Rafinha de manhã Ele não sabe andar de manhã E ele ganha Seis da manhã mano Mas vamos aí, seguimos andando É nóis irmão E é isso galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou, curta, compartilha pros amigos E não se esqueça Goroller.com.br Ou pode chamar a gente no Whatsapp Das dez da manhã Às seis da tarde A gente tá nesse Whatsapp aqui ó Fechou? Manda um sove lá pra gente Vamos bater um papo de patinador pra patinador Encontrar o patins que é a sua cara E que caiba no seu bolso É nóis Música Música Música